Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre o Pepa e que história é essa de que foi o Pedro Lourenço um dos responsáveis pela demissão do técnico Enfim, essa notícia surgiu bem na época que ele foi demitido e o Jorge Nicola trouxe algumas atualizações que eu quero comentar aqui com vocês Será que faz sentido? Qual que é a participação do Pedro Lourenço no futebol do Cruzeiro que eu quero comentar aqui com vocês Além disso, quero falar também sobre, no caso, essa saída dele e o Zé Ricardo assumindo para esse jogo de hoje contra o Santos Duelo bem complicado, então, fora de casa. Será que o problema era realmente o Pepa? Enfim, acho que pela questão dele ter perdido o vestiário, acaba não ajudando muito Até quero mostrar uma coisa aqui no Instagram, onde dá para ver claramente que o clima entre eles e os atletas não era nada bom Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like também, se inscrever em nosso canal Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos Então, quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente me ajuda bastante para a gente chegar aqui a esse objetivo Antes de dar uma sequência aqui, tem um recado da DG Store, loja de camisas esportivas que mandou todas as camisas que eu uso aqui para gravar o vídeo para vocês Que te dá 10% de desconto, se você falar que veio aqui pelo canal, várias opções de camisas personalizadas do Cruzeiro desse ano, da temporada passada, bem bacana aqui mesmo E dessa atual temporada também, saindo os preços desde R$120 a R$130 sem a personalização E ela com seu nome ou número a partir de R$170 Só que lembrando, você falando que veio aqui pelo canal, você garante 10% de desconto e o frete grátis para todo o país Lembrando que a DG também tem uma loja no centro de Belo Horizonte, uma loja física que você pode ir lá buscar suas camisas Para você ver esse e mais detalhes e várias camisas que tem de promoção, siga o Instagram deles, que vai estar aqui embaixo também Para lá você pode fazer seu pedido bem rápido e simples Bom, então quero começar falando sobre o Pedro Lourenço, o técnico Pepa Que quando o técnico português foi demitido do Cruzeiro, tivemos algumas notícias, como essa aqui do Thiago, lá da rádio Itatiaia Falando que os bastidores da demissão do técnico Pepa se passavam também pelo Pedro Lourenço Que não vinha gostando do trabalho do treinador português, olha aqui Bastidores da demissão, Pepa passou a sofrer pressão, pressões internas diante da dificuldade para administrar o vestiário A ausência de bons resultados intensificou essas dificuldades e um dos insatisfeitos com o trabalho de Pepa era o Pedro Lourenço Que é aquela coisa, né? Obviamente todo mundo pode ficar insatisfeito ou não com o Pepa, né? Até porque o Pedro Lourenço não é só patrocinador, mas também um dos donos do Cruzeiro com 20% das ações da SAF Só que ele não tem uma participação no dia a dia do Cruzeiro, né? Pode até ir na Toca da Raposa uma vez ou outra, mas não é quem manda no futebol do Cruzeiro ou algo nesse sentido Porém, não ficaria surpreso se ele, por exemplo, tivesse manifestado essa sua insatisfação com o Pepa Até porque vocês vão lembrar que em 2020, 2021, o Pedro Lourenço também ficava bem furioso, né? Com alguns resultados terríveis que o Cruzeiro vinha tendo com alguns outros técnicos no Brasileirão da Série B Por exemplo, ah, o Mozart, o Ney Franco, o Felipe Conceição, enfim, o Anderson Oliveira também, né? Que eu lembro que ele ficou bem bravo na época Enfim, mas a grande questão é Até o próprio Jorge Nicola trouxe um vídeo na manhã dessa quinta-feira Falando que o Pedro Lourenço não tem participação no dia a dia do Cruzeiro, tá? Longe disso, ele não tá representado no dia a dia Na operação de quem vai trazer o novo técnico, quem vai chegar para ser o reserva, não Ele não tem essa participação no Cruzeiro Então não define realmente o destino, podemos dizer assim, dos treinadores É igual eu falei, pode sim dar um pitaco ou outro, mas não é ele que comanda o Cruzeiro e tudo mais Se fosse não sendo o SAF, eu tenho certeza que esse aqui poderia ser 100% verdade Só que agora é muito mais organizado as coisas, então não é assim Ah, tem um investidor, vai lá e dá o pitaco, não Até porque pelo menos o Pedro Lourenço é sensato Imagina se você tivesse, tem alguns empresários que vai lá e gosta de um técnico em específico Só que vai totalmente contra a diretoria Mas aí vai lá, é esse cara que coloca dinheiro no clube e como que a diretoria diz não para ele, né? Então é uma situação delicada, que ainda bem que não é o que acontece aqui no Cruzeiro, né? Então assim, eu diria que essa participação dele deve ter sido bem pequena E até o próprio Nicola trouxe uma informação, a fonte dele, falando que o problema maior do Pepa Era igual o que o Thiago também havia falado, as dificuldades internas Que no caso o elenco já não estava mais fechado com o Pepa, muito longe disso E esse foi um dos motivos da demissão do treinador, né? Porque até se você for ver na carta de despedida, no Instagram oficial do Pepa, né? Que ele coloca lá e tudo mais, de ser despedida do Cruzeiro Somente um jogador do Cruzeiro curtiu essa publicação Que foi o goleiro Rafael Cabral, tá? Vou até abrir aqui essa matéria, se eu lembrar eu deixo aqui para vocês Eu estou numa correria para viajar essa quinta-feira e tudo mais Então estou agilizando aqui alguns vídeos para vocês Mas dá para ver que não teve muitos jogadores comentando e tudo mais Muito diferente de quando o Pesolano saiu Quando o Pesolano saiu eu lembro que tinha vários, quase todos os jogadores comentando E algo nesse sentido Só que do técnico aí do Cruzeiro não Pelo menos assim, eu achei bem tranquilo a recepção da torcida, tá? A grande maioria agradecendo os trabalhos prestados Essa publicação dele com mais de 3 mil curtidas 3 mil comentários e 47 mil curtidas Só que de jogadores eu não vi nenhum Eu vi o Lenin Franco curtindo, o Pedro Martins O Rafael Cabral E é isso, realmente é isso O Rafael Bilu também que eu vi que curtiu E o Marlon, pronto 3 curtidas só de jogadores do Cruzeiro Pô, um elenco que tem 30 atletas é muito pouco realmente Então eu quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários Será que teve essa interferência? Será que ele deu ali um pitaco de não estar gostando do trabalho? Que até eu não vinha gostando Imagina se eu fosse o dono do Cruzeiro Bom, e o técnico Pepa também deu uma entrevista, tá? Primeira vez que ele saiu da entrevista depois dessa saída do Cruzeiro Que eu vou deixar um dos trechos da entrevista Vou ler aqui junto com vocês Que ele disse o seguinte Abre aspas Tudo não me faltou nada, né? A única coisa que eu me senti foi um pouco desapoiado Porque você treina no Cruzeiro com 11 milhões de torcedores Uma paixão louca E de repente, tchau, acabou Se fosse por confusão com os jogadores Com direção, com más exibições Aí sim, é uma grande mágoa Da mesma forma como foi explicado Sobre a forma do projeto Se em algum momento acontecer de perder por 3x0 Chegar a falar Meus amigos, esse é o nosso treinador E aí ele vai lá na final da temporada, né? Seja com 3, 4x0, 5x0 Ele vai ser o nosso treinador Porque foi escolhido E nós acreditamos Então o Peipa afirmando Que faltou um pouco de apoio É aquela coisa Eu acho que o Peipa Se tivesse chegado no início do ano Não, realmente não Teria dado certo, sabe? Teria dado certo bem mais Do que ele chegando Somente no início do Campeonato Brasileiro Por quê? Porque eu sinto que teve pouco tempo de preparação O Cruzeiro é inegável Que joga bem Todos os times na parte de cima da tabela O Cruzeiro jogou bem Jogou bem contra o Botafogo Eu diria que até que mereceu vencer quase todos, tá? Teve chance de vencer O Botafogo O Palmeiras O Flamengo O... Agora esqueci os times ali de cima, vai? O Red Bull Bragantino Muito igual também Aí o Atlético Paranaense Jogou muito bem, né? Lá na Arena da Baixada Eu não tô nem lembrando do jogo Eu vou falando aqui Que eu sei que o Cruzeiro jogou bem Essas partidas, sabe? Porque O quanto o Grêmio Que o Cruzeiro venceu Uma Aí na volta já perdeu De 3x0 Mas enfim Pelo menos ganhou em casa Só que os resultados Não vinham saindo Nesses últimos jogos E aí eu entendo essa pressão Até se você for ver Eu acho que eu fui um dos primeiros A falar que Se o Pepa continuasse Com essa sequência de resultados Ele seria demitido Primeiro foi num jogo Se eu não estiver enganado, cara Contra o Goiás, tá? Porque o Cruzeiro tinha vencido O Vasco fora Só que aí empata com o Curitiba E perde pro Goiás Naquele vídeo lá No pós-jogo Eu já falei que Na minha opinião Corria risco sim Do técnico Foi pra ser demitido E se não conseguisse Uma sequência de vitórias Nos próximos jogos em casa Ainda mais que viria Só perder lá pela frente Eu demitirei o treinador E foi o que acabou acontecendo, né? Depois da derrota Contra o Grêmio Nos números dele No Cruzeiro aqui, ó Ele chega só no Campeonato Brasileiro, tá? Então, né? Os números dele Somente no Brasileirão Que eu quero trazer aqui pra vocês Que dá pra ter uma noção melhor 22 jogos 6 vitórias Mas ele tem 8 empates E 8 derrotas, cara É muita coisa isso Se você pega ali Pelo menos vai Mas ele deixa de empatar duas E perder duas, vai? 6 derrotas 6 empates E vamos colocar aí 10 vitórias Pô, o Cruzeiro já estaria muito melhor No Campeonato Brasileiro Com 4 vitórias a mais Acho que seria quase um sonho, né? Então, assim Realmente teve um desempenho Bem abaixo do ser esperado Principalmente nesses últimos jogos Uma coisa é do Cruzeiro jogando bem Jogando bem Criando jogadas E a bola não entrando Só que aí passou um momento Que já acabou Começou a perder, né? Um pouco do vestiário E também essa questão do Cruzeiro jogar mal Como, por exemplo, nesse duelo contra o Grêmio Enfim, quero saber que se você concorda com o técnico Ou se você não concorda Pode deixar a sua opinião aqui embaixo Vou deixar o link também aqui embaixo Na descrição da DG Store Para você garantir Sua camisa do Cruzeiro personalizada E nos vemos aí mais tarde Para mais um vídeo Valeu!